Diveco Exway, 480 cavalinhos de força Vidro fechado, bastante barulho Poeira Como talvez deve identificar É interessante, Dantas Espelhos, viu? Gostei Primeira vez na vida que eu ando de Diveco Pena que já descuidaram do carro Mas Como é que se diz? Os espelhos Bem, bem posicionados Com uma boa visão Aqui também No Renault tem um ponto cego Bem grandão aqui Bem ruim mesmo, Mercedão também Os Actros Não da nova geração Mas o MP3 E esse aqui realmente Os espelhos muito bem posicionados Confortável Legal o carro Um carro mais simples Dentro assim Olhar aqui também Um tanto quanto mais simples Do que alguns outros Mas Digo assim Tenho críticas, claro Prós e contras O que diz respeito a gabina e conforto Por mais que seja um gabininha Não dá pra reclamar não, viu? Beleza? Abração Tudo de bom Tudo de bom, senhor Dantas Professor Dantas Bom dia, Dantas Vamos aí fazer Um vídeo com o senhor Se trata do Exway 480 cavalos Bonito não é não Mas é até bem interessante O vento é frio O vento é frio Tá aí Curação A mesma mulona